Então, eu falo que cantar, pra mim, é uma forma de um milagre mesmo, porque imagina uma pessoa que era desafinada, exentuada, que não sabia nada. Mas eu sempre fui envolvida com música, desde novinha. Eu cresci na Igreja Batista, e a Igreja Batista tem um tradicional de coral. Então, eu sempre comecei, minha mãe sempre, sempre cantou. E ela sempre começou a colocar pra cantar em coral, e eu sempre fui apaixonada, apaixonada. E eu via ela como minha maior influência, é minha mãe, minha pastora hoje. E ela sempre falou, ai, Catarina, vai lá. E eu participava. Só que, além de virar, sabe, uma obrigação de pai e mãe, começou a se tornar um amor muito grande. E eu comecei a amar demais a música, e eu começava a chorar. Eu quero cantar, eu não consigo cantar bonitinho. E eu chorava, eu quero cantar finadinho. E eu lembro que minha mãe fazia curso de música, ela sempre foi envolvida demais mesmo com música. Ela era líder de música em tal do Ministério de Louvão da Igreja. E eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, ah, eu vou ser o seu primeiro desafio. Aí eu lembro até hoje que eu comecei a estudar, minha mãe começou a me passar muitas coisas, muitas, sabe? E eu posso lembrar até hoje a primeira música que eu cantei toda, e eu chorei. Foi uma música da Fernanda Brum. E eu lembro que o Quebrantado Coração, eu lembro até hoje que eu chorava. Eu falei, eu vou conseguir cantar. Isso na igreja? Isso na igreja. Aí, de lá então, eu comecei, a minha mãe falou, Catarina, eu acho que você precisa tocar alguma coisa, isso vai te ajudar muito. E eu sempre tive um sonho de tocar o quê? Violino. Só que nada a ver violino cantando. Imagina, eu tô cantando. É, não tem a ver. Ia ser bem diferente. Não tem. Aí ela falou, não, vou começar a te botar no teclado. E ali foi, com meus 10 pra 11 anos, eu comecei a tocar teclado. E isso me ajudou muito a descobrir muita coisa em mim, sabe? Até mesmo gosto musicais, o que eu curtia. E é isso, eu falo que é um milagre. Porque eu comecei, na verdade, assim, com meus 10 anos, eu orei muito a Deus. Eu falei, Deus, eu sei que cada um tem o seu chamado, mas eu quero muito viver da música. Eu quero muito, sabe? Subir no seu tal, louvar a ti. Viver pra isso. E eu posso lembrar até hoje que eu comecei a orar em prol disso. E Deus respondeu, sabe? Foi muito rápido. Eu lembro que eu comecei a primeira aula, já estava saindo, tocando, cantando. Então, foi da forma que Deus quer mesmo. Eu falo que quando a gente junta os sonhos de Deus com o nosso. Mas quando o nosso, sabe? Ele se encaixa com os sonhos de Deus e se torna incrível. E eu sou fruto disso. E eu sou fruto disso.